Se liga nesse som. Todo mundo se lembra, né? É o som da democracia. Mas ele não é o único som que a urna eletrônica emite. Tem também esse aviso curtinho, que rola depois que você confirma seu voto pra cada cargo. A partir destas eleições, você vai ter um tempo a mais pra conferir seus votos antes de confirmar. Funciona assim. Depois que você digitar o número de cada cargo, vai aparecer. Confira o seu voto na tela parada por um segundo. Enquanto o texto estiver piscando, nem adianta apertar qualquer tecla. Só depois de um segundo, você pode apertar Confirma ou Corrige. Depois da confirmação, aí vem ele. O sinal sonoro curtinho. No final, depois de confirmar o voto pra presidente, vem o toque sonoro longo. Votou certinho? Aí é sucesso. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. E aí é o quê? A gente tem que ir para ele. A gente tem que ir para ele. A gente tem que ir para ele. O sinal de Deus, não é para ele. E aí é o quê?